Já virou tradição, os criatras já dão Novinha se prepara que tu vai até o chão Mas tem que se preparar que tu vai rebolar Quando o DJ ia colocar essa pra tocar Já virou tradição, os criatras já dão Novinha se prepara que tu vai até o chão Mas tem que se preparar que tu vai rebolar Quando o DJ ia colocar essa pra tocar Vai, 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 ali na caixa d'água vai fluir Vai fluir, vai fluir Todo final de semana é assim E essa novinha jogando, gandor, gandava pra mim E essa novinha jogando, gandor, gandava pra mim Vai, vai, ali na caixa d'água vai fluir Deixa fluir Deixa fluir Já virou tradição, os criatras já dão Novinha se prepara que tu vai até o chão Mas tem que se preparar que tu vai rebolar Quando o DJ ia colocar essa pra tocar Já virou tradição, os criatras já dão Novinha se prepara que tu vai até o chão Mas tem que se preparar que tu vai rebolar Quando o DJ ia colocar essa pra tocar Vai, vai, ali na caixa d'água vai fluir Vai fluir, vai fluir Todo final de semana é assim E essa novinha jogando, gandor, gandava pra mim E essa novinha jogando, gandor, gandava pra mim Vai, vai, ali na caixa d'água vai fluir E essa novinha jogando, gandor, 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 g